Cubra-me com seu manto de amor Guarda-me na paz desse olhar Cura-me as feridas e a dor Me faz suportar Que as pedras do meu caminho Meus pés suportem pisar Mesmo ferido de espinhos Me ajude a passar Se ficaram mágoas em mim Mãe, tira do meu coração E aqueles que eu fiz sofrer Peço perdão Se eu curvar meu corpo na dor Me alivia o peso da cruz Interceda por mim, minha mãe Tudo é sacerdote pra sempre Tudo é sacerdote pra sempre Segundo a ordem de Melquisedeus Tudo é sacerdote pra sempre Tudo é sacerdote pra sempre Segundo a ordem de Melquisedeus Príncipe és Desde o teu nascimento Todas as ondas Não tenho asas Nem o seu ar Se o que o mundo não pode Eu posso lhe dar Quando lhe mostrar o caminho de Deus Só Ele pode te santificar Quando lhe ajudar você precisar Vou pegar a vida pra lhe resgatar Eu sei que você Quem te escolheu Pra ser O melhor amigo que eu pudesse ter Amigos Pra sempre Dois amigos que nasceram pela fé Amigos Pra sempre Para sempre Amigos sim Se Deus quiser Quem é que vai Me acolher Na minha indecisão Se eu me perder Pelo caminho Quem me dará a mão Foi Deus Quem consagrou Você e eu Para sermos bons amigos Num só coração Por isso Eu estarei Aqui Quando tudo parecer Sem solução Peço a Deus Que te guarde Que te guarde Abençoe e mostre a sua paz E te dê Sua paz Amigos Pra sempre Dois amigos Que nasceram pela fé Amigos Pra sempre Para sempre amigos Sim Se Deus quiser Amigos Pra sempre Dois amigos Dois amigos